Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é a confecção desta saia aqui. Eu já fiz a modelagem dela no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link do vídeo da modelagem desta saia. Para a confecção dela a gente usou um linho pink, é um linho misto que vocês encontram no site Saia de Saia. É bem simples de fazer e vocês me pediram muito esse modelo de saia. Esses botões aqui que eu usei também são do Saia de Saia e eles são da Daslu, tá? Então já entra lá no site para adquirir e você comprar aí os seus botões e o seu tecido. Então, se você quiser aprender a fazer esta saia super simples, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer aí nosso próximo projeto, que como vocês viram no começo do vídeo, é a saia de linho que vocês têm me pedido muito. O molde dela, a modelagem dela, está no vídeo anterior. Para quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação para você aprender a fazer a modelagem dela, tá? Então, hoje a gente vai confeccionar esta saia. Então, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Depois que eu cortar tudo, eu vou passar o carbono e aí eu volto para a gente já começar a montar a nossa saia. Ela é muito simples de fazer essa saia, tá pessoal? Então, bora lá cortar aqui comigo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto